CAPÍTULO 631, LIBERTANDO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES O relâmpago deslumbrante despedaçou o espaço como um antigo dragão de trovão. Acompanhado por uma loucura indescritível, brilhou no céu. Finalmente, bateu pesadamente sobre o conjunto preto sob numerosos olhares chocados. ESTRONDO O lugar inteiro pareceu ficar completamente silencioso no momento do impacto. Logo depois, um imenso brilho de relâmpago e luz negra violentamente se separaram de maneira selvagem do ponto de colisão. Foi como um luxuoso relâmpago de fogos de artifício. Relâmpagos brilhavam como uma estrela cadente que se espalhava pelo céu. Ele irrompeu em todas as direções antes de atrair um número incontável de órbitas no céu. Finalmente, aterrissou na cordilheira, provocando um estrondo alto. Todos ficaram surpresos quando viram a colisão chocante no céu. Uma luta naquele nível excedia em muito o território que Lin-Doi-Sei ou Yu podiam alcançar. Apenas um pouco de ondulação remanescente daquela colisão era suficiente para esmagar um especialista do estágio Nirvana Quinto Yuan até que nada restasse. Lenin e os outros no topo da montanha ficaram ofuscados enquanto olhavam os fogos de artifício reluzentes no céu. A destruição encheu aquela linda cena. Que monstro! Chi Feng respirou fundo. Seu tom estava cheio de choque. Ele era realmente um pouco incapaz de imaginar que um ataque tão aterrorizante tivesse vindo de Lin-Doi, cuja força era apenas do estágio Nirvana Quinto Yuan. É provável que ninguém nesta guerra dos 100 impérios seja capaz de receber este ataque. Este sujeito tinha realmente se escondido tão profundamente, Lenin ficou tocada enquanto ela a sentiu lentamente. Era provável que até mesmo Ti Nguyen não ousasse receber esse ataque de Lin-Doi. A partir disso, todos poderiam dizer que, se os dois se engajassem em uma luta normal, era provável que o campeão desta guerra dos 100 impérios fosse definitivamente Lin-Doi. Os especialistas geniais dos vários impérios ao lado de Lenin também a sentirão. Mesmo esses indivíduos eragantes não tiveram escolha a não ser admitir depois de testemunhar o ataque de Lin-Doi. Enquanto todos estavam adotando expressões elogiosas, Ti Nguyen, que era apoiado por braço ao lado, tinha uma expressão completamente sombria sob seus olhos. Seus punhos estavam cerados. Havia um ciúme e uma insatisfação extremamente densos em seus olhos. Com seu talento, ele foi procurado por um número incontável de pessoas desde que nasceu. Mesmo nesta guerra dos 100 impérios, onde vários talentos se reuniram, ele também ficou no topo e ignorou todos os seus concorrentes. No entanto, ele não esperava que ele fosse derrotado diretamente por C.E.O. e o da região de Xieno Ocidental com um único ataque. Por outro lado, Lin-Doi, que tinha vindo de um império de baixa patente, tornou-se seu salvador. Ao mesmo tempo, ele também se tornou a pessoa mais deslumbrante nesta guerra dos 100 impérios. Esta posição originalmente pertencia a ele. Tin-Quin cerrou os dentes com muita força. Seus olhos estavam cheios de insatisfação e ódio. Bang! O brilho do relâmpago rugia descontroladamente no céu. Finalmente, loucamente atingiu aquela enorme matriz preta. Essa matriz preta também tremia intensamente sob o ataque assustador do brilho do relâmpago. Ondas após ondas de luz negra continuaram a se espalhar. No entanto, antes que pudesse formar um ataque, foi espalhado pelo selvagem e violento relâmpago. C.E.O. e o tinha uma expressão extremamente sombria quando ele olhou para a matriz preta tremendo intensamente por trás dele. Ele podia sentir claramente a pressão aterrorizante que corroeu a matriz. Esse tipo de pressão fez com que ele se sentisse chocado. Grande irmão C.E.O. Ou, a matriz não parece ser capaz de bloquear o ataque daquele sujeito. Xangwei e os outros olharam para a trêmula matriz com medo. Sem perceber, a expressão provocante que estava originalmente em seus rostos havia desaparecido completamente. Em vez disso, um traço de horror apareceu vagamente. Onde estão Motong e o resto? C.E.O. e o cerrou os dentes? Independentemente de quão relutante ele era, ele não mais se atreveu a agir de forma arrogante neste momento. O irmão mais velho Motong e os outros foram bloqueados. Parece que nossos planos foram vazados. Os especialistas dessas superseitas da região xieno-oriental começaram a se infiltrar nesse reino. Uma pessoa ao lado de Xangwei falou com um rosto pálido. Os especialistas da região xieno-oriental chegaram, rá. A expressão de C.E.O. e o mudou um pouco ao ouvir isso. Eles não trouxeram muitas pessoas para esta missão. Afinal, se um grande número deles invadisse esse espaço, seria definitivamente detectado por aquelas superseitas da região xieno-oriental. Embora as seitas da região xieno-oriental continuassem a lutar repetidamente entre si, a região xieno-ocidental era um inimigo comum deles. Uma vez que essas superseitas descobrissem que haviam entrado neste antigo campo de batalha, essas superseitas despachariam especialistas para lá. Naquela época, o grupo deles definitivamente acabaria sendo excedido em número. É tudo graças a esse pirralho maldito. Xangwei rangeu os dentes e disse. Se não fosse por causa da aparição repentina dessa pessoa, era provável que eles já tivessem terminado a formação. De que outra forma eles acabariam nesse tipo de situação miserável? Grande irmão C.A.O., a matriz está prestes a ser quebrada. A expressão de C.A.O. era sombria e solene. Ele estava prestes a pensar em alguma contramedida quando uma voz aguda foi subitamente emitida pelo lado. Chocou C.A.O. ao ponto de rapidamente virar a cabeça. Havia de fato numerosas linhas de rachadura aparecendo na grande matriz que pairava no céu. Este era um sinal de que a matriz estava prestes a entrar em colapso. Aquele bastardo. C.A.O. e o involuntariamente amaldiçoou. Ele não esperava que, com sua força do estágio Nirvana VI e a matriz de selamento do céu, ele ainda fosse incapaz de bloquear o ataque de Lin Do. O coração de C.A.O. estava sufocado. Ele claramente sabia que era impossível para Lin Do vencelo se eles lutassem de frente. Além disso, ele só poderia empilhar essas três tribulações juntas uma vez. Em outras palavras, Lin Do só tinha uma oportunidade. No entanto, era essa única oportunidade que o levou a sentir-se incomparavelmente sufocado. C.A.O. C.A.O. No entanto, independentemente de como ele se sentia sufocado ou furioso, as linhas de rachaduras na matriz preta não diminuíram por causa disso. Em vez disso, eles rapidamente se tornaram densos. Houve um leve som de rachaduras sendo emitido vagamente. Rachadura Crack Crack O som de rachaduras ficou cada vez mais alto. Um momento depois, a matriz preta já havia sido instantaneamente coberto por linhas de rachaduras. Rápido, retire-se. Os olhos de C.A.O. E o imediatamente se encolheram ao ver esta cena. Ele estava ciente de que ele era incapaz de bloquear por mais tempo. Tudo o que ele podia fazer era cerrar os dentes a contragosto, acenar com a mão e retirar-se rapidamente. Xanguei e o resto ao lado dele também ficaram amedrontados até que suas expressões mudassem. Eles estavam cientes de que, se o brilho selvagem e violento do relâmpago fosse derramado, eles definitivamente acabariam mortos. Todos eles imediatamente recuaram apressadamente. Bang! Quando o grupo de C.A.O. e o escolheu fugir, a enorme matriz preta finalmente atingiu seu limite. Finalmente, emitiu um estrondo sob o ataque do brilho do relâmpago e explodiu completamente. Ele realmente quebrou a matriz. Lindó ganhou. Todos no topo da montanha assistirão a cena. Uma alegria selvagem apareceu em seus rostos imediatamente. Eles sabiam que o grupo de C.A.O. e o, que havia perdido a proteção da matriz, perderia definitivamente sua tática mais poderosa. A batalha entre Lindó e C.A.O. e o também terminou com o primeiro a ganhando. Bang! A matriz foi quebrada. O brilho monstruoso de um raio penetrava-o descontroladamente como um dragão de relâmpago. Depois disso, ele continha um momento incomparavelmente selvagem e violento enquanto corria loucamente. Bastardo, ainda não acabou. C.A.O. e os outros, que haviam recuado explosivamente, olharam para a violência selvagem do brilho do relâmpago. Imediatamente, suas expressões se tornaram extremamente feias. Vamos atacar juntos. C.A.O. e o soltou um rugido baixo. Xangwei e os outros só conseguiram cerrar os dentes ao ouvir o rugido baixo de C.A.O. e o. Ele se preparou para manobrar seu poder e o âmpar a atacar com os outros. Sou X. No entanto, quando estavam prestes a atacar, aquele incomparável e violento relâmpago passou assobiando de repente. Na verdade, não os atacou. Essa cena fez com que C.A.O. e o e o resto ficassem aturdidos. Eles imediatamente viraram a cabeça. Ele quer resgatar os especialistas das super-seitas. O brilho do relâmpago rasgou o espaço vazio como um raio na frente dos olhos assustados do grupo de C.A.O. e o. Depois disso, ele se chocou diretamente contra o selo preto no céu distante. O interior da prisão de C.A.O.s atualmente prendia o velho da seita do D.A.O. e os outros das super-seitas. Lindow entendeu claramente que derrotar C.A.O. e os outros neste momento não resolveria o problema. Ele devia ajudar o velho da seita do D.A.O. e o resto a fugir. Isso porque eles só conseguiriam resolver completamente o problema depois que escapassem. Caso contrário, apenas uma pessoa aleatória do grupo de J.A.O. seria capaz de lidar com todos eles, que pertenciam à geração mais jovem. C.A.O. e o, o que você está fazendo? J.A.O. que estava fazendo o possível para prender o velho da seita do D.A.O. e o resto de fora da prisão do selo negro, também ficou chocado com esse ataque repentino. Sua expressão ficou verde quando ele gritou de forma explosiva. Eles estavam atualmente tendo uma luta de igual para igual com o velho da seita do D.A.O. e os outros. Qualquer pequena interferência externa faria com que todo o esforço deles acabasse em nada. A expressão de C.A.O. era branca pálida. Seu rosto estava cheio de amargura. Ele também tinha feito o seu melhor, mas ele foi derrotado pelo movimento louco de Lindó. Bang! O relâmpago brotou descontroladamente sobre a prisão do selo negro. Imediatamente, o lugar inteiro tremeu. Depois disso, C.A.O. viu várias linhas de rachaduras começarem a surgir naquela prisão de Celos. Acabou! O coração de C.A.O. e o imediatamente afundou quando aquelas linhas de rachadura apareceram. Ele estava ciente de que a operação de sua região Xieno-Ocidental provavelmente acabaria em fracasso desta vez. A principal razão para o fracasso era, na verdade, por causa de um pequeno companheiro, que estava apenas no estágio Nirvana IV Yuan.